Um partido vivo, firme ao ideal comunista, aos objetivos socialistas e presente nas mais importantes lutas e conquistas do povo brasileiro. Este é o Partido Comunista do Brasil desde 1922. Reunidos na Câmara de São Paulo, centenas de militantes e representantes da política nacional, saudaram a trajetória de 91 anos do PCdoB. Para o vereador Orlando Silva, o ato marca ampla atitude política do partido. É o momento que vai marcar os 91 anos do PCdoB e vai expressar a nossa atitude política, que é sempre uma atitude ampla, uma atitude de diálogo no nosso campo, no campo que tem nos últimos 10 anos oferecido mudanças no Brasil, garantindo direitos para o nosso povo, sobretudo para o povo trabalhador. A vice-prefeita de São Paulo, Nádia Campeão, falou da importância da capital nas grandes lutas operárias do país. Eu sei que muita gente procura interpretar o significado de São Paulo ter uma vice-prefeita comunista. Uma das explicações está no fato de que o nosso partido PCdoB, desde a sua origem, se vinculou aos trabalhadores e à luta da classe operária. Dinéia Zaguiar, militante histórico, atribuiu a resistência do PCdoB ao longo de mais de nove décadas à coerência do partido. Eu tenho conversado muito com os companheiros mais novos, que entraram depois do período da constituinte, que não viram, não sentiram o que foi. A luta pela liberdade é uma coisa importantíssima. Então, esses 91 anos, acho que é toda uma história longa que ainda vai perdurar, ainda vai para frente. Como a nossa missão é histórica, cada geração vai interpretando e contribuindo para essa luta do nosso povo, a luta do nosso país e do mundo, por transformações mais profundas, por felicidade para a nossa gente, por conquistas, avanços da humanidade, avanços civilizacionais. E neste 25 de março de 2013, o Partido Comunista do Brasil entra no decênio de seu centenário, reafirmando fundamentos teóricos, mas renovados sempre. O aporte do Partido Comunista do Brasil, a construção do nosso país, se exprime em ideias e realizações. Decorre de um elenco de batalhas e grandes confrontos políticos de sentido mudancista, que se manifesta na história geral do Brasil desde os primórdios do século XX ao início do século atual. O ex-presidente Lula falou da importância do partido na vida política nacional e no processo de construção de um novo Brasil. Lula enfatizou os mais de 30 anos de amizade com o PCdoB. E uma coisa importante no PCdoB é que o PCdoB está sempre preocupado com o país e com as coisas maiores e nunca com as coisas menores. Eu, sinceramente, não é a primeira vez que eu falo isso. Eu falo isso desde o tempo do querido companheiro João Amazonas, que a relação que eu tive com o PCdoB, eu acho que é de um valor inestimável, é de uma grandeza, sabe, que sinceramente não dá para a gente medir, sabe, nem com régua, nem com metro, é só com gratidão. Marta Suplicy representou a presidenta Dilma Rousseff e foi a porta-voz dos votos da mandatária brasileira aos comunistas. Olha, eu diria respeito pelo partido, pela alegria do partido estar comemorando essa data tão importante e um desejo de sempre sucesso e da gente estar caminhando sempre junto. O PT e o PCdoB sempre foram parceiros importantes e ela deseja que assim continue. O fato de nós estarmos aqui, o PCdoB estar participando de um governo, nós estarmos no ato da Câmara Municipal é muito importante e eu diria que eu aconselharia esse posse aos companheiros do PCdoB que lembrem essas conquistas e a sua militância. Hoje ser governador sempre na aliança com o PCdoB que participa do nosso governo e ver o PCdoB ampliando suas bases, crescendo no movimento sindical, no movimento social, na representação parlamentar, em prefeituras, inclusive no estado da Bahia. Manuela Dávila ressaltou que 2013 também é um momento de reflexão para o partido, que realizará em novembro o seu 13º congresso. Um momento importante para o partido e para o Brasil. O Brasil fecha um ciclo de 10 anos com dois governos democráticos, o governo do presidente Lula que está hoje aqui conosco, o governo da presidenta Dilma, mas o PCdoB lança um desafio de não nos acomodarmos com esse ciclo de 10 anos que construiu mudanças importantes, mas fazer desse primeiro ciclo apenas a base da construção de mudanças mais profundas que o Brasil pode viver. Um, dois, três, quatro, cinco, mil e viva o partido comunista do Brasil! Não precisava uma noite melhor do que essa, mais alegre, de mais esperança, de convicção que nós vamos conquistar mais vitórias para o povo. Aqui ficou registrado que o PCdoB ajudou com a vitória do Lula, com a vitória da Dilma, ajudou o povo brasileiro viver melhor. Obrigado.